Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Hoje é o último dia do mês de junho, certo? Hoje a nossa aula é de Linguagem e Literatura Infantil. Hoje a gente vai iniciar nossa aula com uma história bem legal, certo? Na aula de Literatura Infantil. É a história da Borboletinha, vocês conhecem? Então vamos lá para a história. Todos em silêncio para ouvir a história e ver a luz. Era uma vez, em um povoado bem distante, viviam várias borboletinhas. Muitos viviam várias borboletinhas. Borboletinhas coloridas de todas as cores. Só que tinha uma borboletinha que ela era muito tímida e não gostava de se misturar com as borboletinhas, com as demais borboletinhas. Então, ela vivia sozinha. Ela era muito tímida e vivia recantada no seu canto. Até que um dia ela saiu voando e resolveu ir até a casa da madrinha. Chegando lá na casa, a madrinha bateu. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. A madrinha respondia. Quem é? Quem é? E a borboletinha me tornava batendo. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. E a madrinha, quem está batendo? Quem está batendo aí? Aí, a borboletinha, muito tímida, falou. Sou eu, madrinha. Sou eu. Aí, a madrinha veio abrir a porta e era a borboletinha. Então, ela ficava na casa da madrinha. E ali, quando as outras borboletinhas chegavam, né, para brincar com ela, para se divertir com ela, ela não queria saber. Só queria saber de ficar com a madrinha. E as outras borboletinhas perguntavam. Madrinha, cadê a borboletinha? E a madrinha respondia. Está na cozinha. Madrinha, cadê a borboletinha? Está na cozinha. Só que ela não sabia o que a borboletinha estava fazendo na cozinha. Então, ela ficava. A borboletinha está na cozinha. A borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. E a borboletinha só queria ficar na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. E as outras borboletinhas tudo curiosas para saber o que era que a borboletinha estava fazendo na casa da madrinha. E ela cantava. A borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Vamos cantar essa musinha? Matia. Bomboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti. Poti, poti. Poti, poti. Pernas de pau. Olho de vidro e nariz de pica. Pau, pau, pau. E aí, pessoal, gostaram da historinha? Foi legal. Então, vocês vão responder a atividade na folha, certo? De acordo com a música da borboletinha. Agora, nós vamos para a nossa aula de linguagem. Vou passear aqui, vou fazer aqui. Então, a nossa aula de linguagem de hoje, a gente vai dar continuidade na letra L, na consoante L, L de laço, e a sua família silábica. E hoje também nós vamos estar revisando as famílias silábicas do B até o G. A família silábica do B, do C, do D, do F e do G, certo? Então, nós vamos logo para a revisão das famílias silábicas, certo? Aqui já apresentou as famílias silábicas para vocês. E agora, a gente vai mostrar as palavras que a gente consegue formar com essas famílias silábicas, certo? Com essas famílias silábicas aqui do B, vamos ver junto aqui. Primeiro a gente faz aqui. Do C, Gá, Gó, Gu. Comida de sinálogo do D, dá, pé, vi, dó, du. Do F, pá, pé, fi, ó, gu. E do G, Gá, Gó, Gu. Vocês já observaram que a família do C e a família do G, elas são bem parecidas assim, parecidas assim, porque elas só têm três sílabas. A do C só tem três sílabas, Cá, Có, Fú, e a do G também tem três sílabas. Então, elas têm essas duas semelhanças, né? Então, agora vamos lá. As palavrinhas que eu consigo formar com a família do B. Vamos lá. Aqui eu trouxe aqui para vocês, Bico. Para me formar a palavrinha, Bico, eu utilizei a família B. Peguei a família B, juntei com a família Có, né? A família do C. E formei a palavrinha Bico. Agora a próxima palavrinha que eu consegui formar. Boca. Eu peguei Bó, Bó. Juntei com a sílva Cá. Formei Bó, Cá. Agora a próxima palavrinha, Bébi. Peguei Bé, formei com Bí, juntei com Bí, formei Bébi. A próxima palavra, Cúbio. Cú, juntei com Bó, formei a palavrinha Cúbio. A próxima que eu consegui formar foi Cá, Cúbio. Peguei Cá, Cá, juntei com Có, Có e formei a palavrinha Cá, Cúbio. Agora eu dou a família do D. Dado. Vou pegar o D, A, juntar com o D, O. E vou formar a palavrinha Dado. Outra palavrinha que eu consegui formar com a família da sílaba do D, Dado. Peguei a sílva D, juntei com a sílva Dó e formei a palavrinha Dado. Agora a primeira sílaba do F. Peguei F, A, Pá, juntei com a sílva Dó, formei Pá, 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 Pá. Agora mais uma palavrinha que eu vou mostrar para vocês. Peguei F, I, juntei com G, O, e formei Figo. E a última que eu formei, peguei F, U, juntei com G, A, e formei Pulga. Certo? Agora, pessoal, a gente vai para a explicação da nossa atividade. Pega o livro de linguagem, ela vai na parte 113. 113, certo? Agora a gente vai, a gente vai explicar para vocês aqui. Escreva a letra com o que começa cada palavra abaixo. Livro. Começa com que letra? Com L, né? Leite, lua, leão, laranja e lápis. Todas elas começam com L, né? Então você vai lá escrever a letrinha inicial de cada palavra. Na segunda questão, você vai ligar a imagem, a palavra correspondente e depois escreva a palavra no espaço abaixo. Luva. Onde é que está a luva? Você liga. Lobo. Plata. Limão. E depois vai escrever aqui do lado na forma cursiva, certo? Abaixo. Circula as outras formas da letra L. L mais excursivo, L mais com bastão, L minúsculo e L minúsculo e bastão. As quatro formas de escrita da letra L, certo? Na página 114, cante a cantiga com a sua professora. Depois circule a palavra que começa com a letra L. O meu gatinho. O meu gatinho, quando acordou, tomou o meu leitinho, tomou todinho. Nada deixou. Mamãe ficou zangada e me castigou. Então, você vai lá circular a palavra que começa com a letra inicial L. Pinte o gatinho tomando leite. E na página 115, desenha o outro final para a cantiga do meu gatinho. Então, você vai imaginar e vai criar um final para a cantiga, certo? Para a canção. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Um beijo. Tchau e até amanhã. Tchau. Tchau. Obrigado.